Olá, está no ar, programa de vestibular de inverno Univale 2016. E aqui na TV Univale você confere os 15 cursos oferecidos no processo seletivo. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre o curso superior de tecnologia e agronegócio. Para a nossa conversa eu recebo aqui o professor, coordenador do curso, Michael Dias, e os alunos Wagner e Fábio. Sejam bem-vindos. Professor, eu gostaria que você começasse falando sobre que tipo de profissional é preparado por esse curso que é um superior de tecnologia. Qual é o diferencial desse curso? O curso superior de tecnologia e agronegócio é um curso que vai atender a nova demanda de mercado. Que são cursos com curta duração e amplamente técnicos, que formam um profissional que ele já vem com a vivência de campo e muito técnico durante o seu curso de graduação. Diferentemente dos cursos de bacharelado, que tem aí algumas disciplinas muito básicas, então a gente, conforme os alunos, eles vivenciam muito as disciplinas mais práticas, isso forma um profissional mais qualificado tecnicamente para o mercado. E é um curso de menor duração, mas que tem o uso dos laboratórios, dos espaços da universidade. Exatamente, são cursos com cinco períodos, são dois anos e meio de duração, e eles têm aulas práticas nos laboratórios, a gente tem uma unidade experimental aqui, então o aluno tem as disciplinas, as aulas práticas aqui na universidade, fazem também visitas técnicas também, e tem também os laboratórios aqui, a gente tem a homologia, laboratórios de aula prática, laboratórios de análise de solo, inclusive esse laboratório é aberto para a comunidade, então os produtores forais da região, eles vêm aqui, fazem, solicitam análise de solo aqui também, e os alunos podem acompanhar, então eles estão preparados mesmo para trabalhar tanto com a produção animal quanto com a produção vegetal. E para você, Wagner, que está aí no primeiro período, a primeira experiência nessa área, como é que tem sido a sua vivência durante o curso? Foi bem, está sendo bem aproveitoso, porque por ser um curso bem intensivo, você tem aulas práticas dentro da universidade, tanto fora com visita técnicas, então o que você aprende na sala, você logo já usa em prática, e ajuda bastante no futuro, com os produtores da região. E o que despertou a sua atenção para esse curso? Eu sempre gostei dessa área agrária, de mexer com animais, com vegetação, e eu estou gostando bastante do curso pela intensidade dele, de ser tecnólogo, mas aquela coisa de curso superior, tecnólogo, então é bem intensivo e prazeroso fazer o que eu costumo, sempre quis praticar na área de agrárias, e estou gostando do curso. E para você, Fábio, como é que tem sido essa experiência? Você que já está aí no terceiro período, caminhando quase no meio do caminho, chegando na reta final. A gente estava até conversando um pouco mais cedo, que é interessante enfatizar sobre o curso que os professores estão bem preparados para o perfil do aluno que procura o curso do agronegócio. Porque, na maioria das vezes, o aluno que procura esse curso, ele vem do meio rural, ele vem do campo, e às vezes ele vem com algum receio, ele tem medo de enfrentar a academia. E nós temos professores que têm um perfil bem preparado para esse aluno. São professores pacientes, professores bem didáticos. Então, é bom enfatizar isso, que às vezes você tem pessoas que não têm medo de vir para a academia, medo de vir estudar, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar. Então, isso tem sido bastante interessante. A gente cresce muito com os professores, e a gente percebe que eles também crescem com a gente. É um curso muito dinâmico. É um pouco do professor e um pouco do aluno, porque o aluno já traz alguma experiência vivida, alguma experiência de onde ele veio, alguma coisa que ele já está trabalhando na área. E o professor vem com a parte teórica, e aí a gente vai caminhando junto, então o curso passa a ser bem dinâmico. E continua sendo bem interessante desde o primeiro dia que eu entrei aqui. E qual é a sua expectativa aí com relação ao mercado de trabalho? Então, as expectativas, elas aumentam a cada período, porque a gente vai adquirindo mais conhecimento, então, quando você entra no primeiro momento, você tem uma expectativa de uma coisa. Depois, o curso vai abrangendo isso, o curso vai expandindo o seu mercado, ele vai expandindo suas ideias. Então, as expectativas são muitas. No começo eu tinha uma, hoje eu já não posso definir a área que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer. Mas, que esse curso, ele te deixa num campo bem aberto para mercado, isso é fato. Agora, você vai, até o final do curso, a gente decide em que área a gente quer atuar. É difícil falar agora, assim, porque a gente ainda está vivenciando muitas coisas novas, e aprendendo muitas coisas novas. Então, a expectativa é aprender mais e ver até onde a gente pode chegar. Professor, e qual que é esse mercado de trabalho aí? Qual que são as oportunidades que são oferecidas para o profissional tecnólogo em agronegócio? Apesar da gente estar, a população brasileira, vivenciando aí um monte de grande crise, dados do Ministério Agrário, que fala que o agronegócio e a agricultura e a pecuária vem segurando o país. Então, a balança comercial brasileira, ela demonstra que o setor agropecuário só vem crescendo. Então, é um setor que sempre se destaca na economia, sempre se destaca no país. Então, isso possibilita a gente ter um profissional de tecnólogo formando e tendo acesso ao mercado de trabalho. Não só aqui na nossa região, que a gente sabe que é uma região essencialmente pecuária e com números de agricultura cada vez mais crescentes. A gente prepara o profissional visando o desenvolvimento regional, mas que também possa atuar em outras regiões do país, que é um país essencialmente agrícola. Professor, então deixa aí o contato para aquele aluno que tiver interesse de vir e conhecer a estrutura que a universidade oferece. Sim, a Univali está aberta, eu como coordenador e os demais professores estamos abertos a receber a comunidade para estar mostrando os laboratórios, estar mostrando a estrutura do campus e dando mais informações também sobre o curso. O e-mail de contato é agronomia.univali.br. Então, qualquer solicitação, qualquer dúvida, entre em contato conosco, que com o maior prazer nós iremos clarecer as dúvidas de todo mundo, de toda a comunidade. Professor, obrigada pela presença, obrigado aos alunos também, sucesso para vocês aí na carreira profissional. Obrigado. Nós ficamos aqui, então, com mais um programa de vestibular Univali 2016. E as inscrições estão abertas até o dia 20 de junho pelo site univali.br. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho